E aí galera, eu falo que hoje é o Eric 049 Hoje eu vou ensinar um tutorial pra vocês De como fazer a nova Wonder Weapon, a AcidGat E bom, eu vou fazer um tutorial aqui Bem simples e rápido pra vocês entenderem como é que faz Eu vou explicar as partes, os lugares que você tem que pegar Os que eu já achei e os outros que eu sei também Então vamos lá Bom, primeiro de tudo pra montar essa arma você vai precisar dessa shotgun aqui E o único jeito que você vai conseguir ela vai ser na... Olha o zumbi ali Na Mystery Box Você não consegue ela em qualquer outro lugar a não ser a Mystery Box Então vamos lá As partes pra montar a Wonder Weapon Poderia ter uma aqui Que seria uma mala, né Mas ela não está Aí o lugar que essa mala está é ali, ó Vou pegar aqui Pra vazar Deixa eu ver esse zumbizinho aí pra vocês, pra... Você sabe, né? Aí não fica incomodando vocês Bom, aí pode ter outra parte Aqui Aqui Ou... É... Caralho Ou aqui Nesse caso ela está aqui Pra eu já peguei também E vamos pra última parte já Esse vídeo vai ficar... Que esse vídeo vai ficar até bem curto Porque ele é simples assim, né? Então vamos lá Vamos lá Você tem que subir esse zumbizinho aqui Ah é... Não, deixa pra lá Aqui, ó Aqui está a parte Então ela poderia estar aqui nessa mesa Que ela estava Poderia também estar aqui Poderia também estar aqui Ou nessa mesinha aqui E essa foi a mystery box Que eu peguei a... A arma Só pra vocês saberem Então vamos lá Você vem aqui Você tem que vir nessa mesinha aqui, ó Dessa área Quando você já tiver em todos os objetos É só você apertar o X Que ele vai construindo assim Tudo junto E você pode colocar sua arma aí, ó Espera Ela é tipo arma com... P.E.K.A. Punch Aí, ó Então eu vou dar um pouco de gameplay Aí pra vocês Pra vocês verem como ela funciona Vocês podem dar tira no chão Ela cola assim mesmo P.E.K.A. Punch Ficou, galera? Agora eu vou mostrar um pouquinho De gameplay aqui com essa arma Só pra vocês Terem uma noção De como é que ela funciona Ah, e depois Se seus amigos Ganharem a arma na mystery Na mystery box Já vai estar aí Um negócio pra você montar Vamo lá Agora só uma Vem que play rapidinho aí Ih, caralho Ih, caralho É, o problema de usar essa arma aqui É que ela explode Então você tem que ter cuidado Pra quando você estiver usando ela Pra não Matar você Ó Falei Ih, caralho Agora vem um Grandão, ó Caralho, caralho Qualquer coisa vem pra lá Qualquer coisa vem pra lá Qualquer coisa vem pra lá Nossa, eu tô Puta que pariu, hein Tenta pegar isso aqui, caralho Tenta pegar isso aqui, caralho Foda-se O bom dessa arma também É que você pode tirar no chão Assim, ó Se você é uma pessoa Que faz trenzinho Como eu É, você mistura um monte de zumbi Atrás de você Assim Aí na hora que estiver chegando Assim É, os zumbis Você tira no chão E foge Que é esse plano Bom Era isso que eu queria mostrar pra vocês Hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Abraços aí do Eric049 E Depois a gente faz um gameplay ali Sem saída pra vocês Falou? Abraço